Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E hoje, galera, o vídeo é sobre o servidor avançado, mano Muitas especulações e tudo mais Lembrando que o servidor avançado vai estar aberto para jogar a partir das 4 horas da manhã, tá? Então ainda não está aberto no momento da gravação desse vídeo Mas já te convido, caso você queira assistir aí e ver o que está acontecendo no servidor avançado Caso você não tenha conseguido acesso, já te convido você a estar participando da minha live lá no Kawai, mano Exatamente, Kawai agora, também Kawai ou Kuai, né? Ele também faz live, mano, e a gente está fazendo live lá E o link vai estar aí na descrição E caso você não tenha o Kawai, também tem um link pra você baixar aí Você clica no link, você já vai pra minha página Baixa o Kawai, usa o meu código que você já está ganhando uns trocadinhos aí E se você convidar pessoas, você pode estar ganhando até 60 reais aí Pra você estar upando a sua conta do Free Fire, belezinha? Dito isso, vamos para as novidades do mundo do Free Fire, cara Mas, cara, é falando sobre o Free Fire, acontece, mano Que tem muitas especulações bem bacanas a respeito do Free Fire A começar pelo vídeo que o GB postou hoje, né? No Instagram dele Que é falando aí da possível Safe Zone Imortal, mano Vamos ver o que ele falou a respeito disso aí Vai ter uma nova Safe Zone chegando no Free Fire Sim, os vazamentos da próxima atualização mostram a existência de uma suposta zona imortal Bom, na minha opinião, essa zona imortal só pode ser, obviamente, como o nome diz Uma zona onde ninguém morre Lembrando que nem tudo que a galera coloca no servidor avançado Ela traz no jogo E algumas coisas ela traz apenas em modos especiais Mas fato é que essa tal zona imortal está, sim, dentro dos arquivos do jogo E diz aí, cara Você acha que isso é viável, não é, para o Free Fire, mano? Comenta aqui embaixo, belezinha? Outra coisa que também vazou aí Que o GB também falou que foi encontrado nos códigos dentro do Free Fire Dentro do aplicativo do Free Fire avançado, né? Que pode ser que venha para o servidor normal É a respeito aí do limite de horas para jogar Ou seja, cada jogador vai ter um limite Cada jogador não Os jogadores terão limites de horas de jogo Ou seja, o Free Fire vai abrir, vai funcionar no celular da pessoa Durante certo período Durante quantidade X de horas Após isso, provavelmente, o Free Fire não vai mais abrir Mas confere certinho o que ele falou aí E já eu volto aqui Vamos lá, vamos conferir Texto muito preocupante Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo do Free Fire Vazou E agora acho que deu ruim para todo mundo Ao que tudo indica Na próxima atualização do Free Fire A Garena vai impor um limite de horas Que você pode jogar o jogo, meu parceiro Aparentemente Vai ter um limite de horas Que você pode jogar Free Fire por dia Isso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Pelas pessoas que conseguem Vazar, tá? Mas eu já quero deixar todo mundo tranquilo, mano Porque, provavelmente, isso deve acontecer apenas em alguns países asiáticos Acontece que tem alguns países que tem isso como lei Proíbe aí a molecada de ficar jogando por várias horas seguidas Então, isso não deve chegar no Brasil, pelo menos por enquanto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui! Valeu! Tchau! Tchau!